Os cientistas do Instituto de Pesquisa de AIDS-Caixa identificaram pela primeira vez uma variante genética em pessoas com HIV que bloqueia a entrada do vírus nas células do sistema imunológico ao impedir a produção de uma proteína que facilita a penetração da doença no organismo. O estudo, que foi publicado na revista Nature Communications, mostra que essa mutação genética impede a produção da proteína Ciglec-1, uma descoberta que pode abrir portas para novos tratamentos e medicamentos de controle semelhantes aos atuais, mas sem causar os efeitos colaterais. O estudo da genética humana e das pessoas que possuem essa mutação podem nos dar muita informação sobre futuros tratamentos, disse Núria Skerdozeros, uma das pesquisadoras do Instituto. O mecanismo-chave do vírus HIV no organismo é a infecção de suas células-alvo, os linfócitos TCD4, através das células chamadas de mieloides. A presença dessa mutação detectada nesse estudo é muito pouco frequente. Apenas 1,3% da população europeia possui em pelo menos uma de suas duas cópias de 23 cromossomos, e cerca de 0,05% tem nas duas. Apesar da frequência ser tão baixa, o estudo pôs identificar pela primeira vez que existem pacientes infectados que, de maneira natural, têm essa dispersão viral. Os pesquisadores conseguiram localizar 97 pessoas que tinham a mutação em uma de suas duas cópias de cromossomos, e apenas duas tinham nas duas cópias. Foram analisados dois grandes grupos de pacientes com HIV na Suíça e nos Estados Unidos para saber se a presença dessa mutação pode ser associada a uma determinada evolução da doença. Mas ainda é preciso continuar os estudos para chegar a alguma conclusão.